O que você não admite esse negócio de no-gi, né? E foi feita a pergunta aqui pelo Nicolas Penha. Jiu-jitsu, no-gi, não existe a luta livre. Uma outra pessoa anteriormente fez essa mesma pergunta também. Fala um pouco pra gente qual que é a sensação quando você escuta essa expressão no-gi. Cara, eu já tô mais tranquilo. Eu já fiquei... Eu ficava muito puto antes, antigamente. Mas agora a culpa é nossa mesmo, né? A culpa da luta livre. Estão colocando um outro nome na modalidade que é nossa. É culpa da luta livre mesmo. São das pessoas mais antigas aí que não fizeram o certo pela luta livre. É muito ego na luta livre, como tem em todo esporte, mas na luta livre tem muito ego. É muita gente querendo aparecer mais do que as outras. E estão esquecendo da modalidade, né? Que é a luta livre. Você vê agora o no-gi, o grappling com o nome lá em cima e a luta livre ainda tá se rastejando, né? A gente sabe que quando a pessoa fala no-gi, tá falando da luta livre. Ah, grappling, tá bom, é luta livre. Ah, jiu-jitsu sem kimono. Não existe jiu-jitsu sem kimono. Jiu-jitsu sem kimono é luta livre. Senão eu vou falar daqui a pouco luta livre de kimono. Vou botar o kimono e vou falar que é luta livre. Não existe. Mas eu já tô mais tranquilo com isso. Fico chateado porque assim, eu treino luta livre, cara, desde sete anos com meu pai. Eu sempre via, desde pequenininho, sempre treinei luta livre. Sempre vi meu pai treinar luta livre. Sempre estive no meio da luta livre. E de repente ver outros nomes tomando a frente da luta livre, é muito chato, né? Mas isso cabe às pessoas mais antigas aí. É difícil, né? Reunir todas as pessoas. A gente poderia reunir, ter uma confederação, uma federação com as regras todas iguais, com a vestimenta todas iguais. Entende? Mas é uma coisa muito difícil, cara. Você querer colocar as pessoas pra gente fazer com que a luta livre cresça é muito difícil. Então, eu só lamento. Eu vou estar sempre representando a luta livre, o Muay Thai, que são as minhas modalidades. Nunca vou botar o nome de Nogui. Já fui chamado pra dar aula várias vezes de chão, que o dono da academia queria que desse a aula de Nogui. Eu falei, cara, desculpa, mas Nogui eu não conheço. Eu sou professor de luta livre. Não sou professor de Nogui. Ah, mas é a mesma coisa. Falei, cara, a mesma coisa é um caminhão cheio de japonês. Não é a mesma coisa. Entende? Você vê que a Nogui não tem graduação, não tem nada, mas hoje em dia estão fazendo. Lá fora, mas eu acho que os americanos vão acabar fazendo a federação de Nogui. Mas é complicado, cara. É complicado. Já fiquei muito chateado com isso, mas hoje em dia eu estou assim, vou fazer a minha parte. Qual é a minha parte? É eu lutar e levar o nome da Luta Livre, como eu sempre fiz. E a minha parte. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Obrigado.